O que foi Chelsea? O que foi Chelsea? O que foi Chelsea? Já é tarde Chelsea. Você fica aí fazendo barulho. O que você quer? 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 O que você vai Chelsea? O que você vai? O que você está procurando a Vanessa? Vanessa? Não está aí? Escritório, não? Onde é que você vai? O que você quer que abre a porta? Não está aqui. Não está. Não está. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? e o banheiro o banheiro não tá Chelsea não tá Chelsea